Eu estou na equipe do presidente Lula, ao lado do ministro Haddad. Estamos num esforço concentrado para, depois de uma pandemia que deixou muitas sequelas, tentar minimamente organizar o orçamento e as receitas no Brasil. Não está fácil, o cobertor está curto. Falta combustível para os tanques mais essenciais, como os tanques sociais. Precisamos atualizar a merenda escolar seis anos, sem reajuste. Precisamos colocar para funcionar os 10 bilhões de reais que estão no orçamento para construir casas populares para quem ganha, principalmente, na faixa até um salário mínimo e meio. Precisamos repor e correr atrás do prejuízo. Mas o orçamento está cada vez mais curto. Imaginem como está a vida dos prefeitos e das prefeitas. Porque o Pacto Federativo no Brasil é perverso. Ele é equivocado. Desde a Constituição de 88, cada vez mais, o Congresso Nacional e nós repassamos atribuições para os municípios e não desconcentramos os recursos públicos. Eles ficam concentrados na mão do governo federal. Ora, o governo federal não tem responsabilidade de fazer escola, de fazer creche, de colocar remédio no posto de saúde, de garantir emprego e renda. É na porta do prefeito que a população bate. Eu sei porque eu vivenciei isso. É curioso. Se perguntarem para um cidadão em quem ele votou na última eleição para deputado federal e senador, ele não vai lembrar. Pula do remédio que ele toma, porque ele encontrou o prefeito lá na farmácia, como um dia aconteceu comigo. E aí perguntou, inclusive, esse eleitor, que eu acho que não era meu eleitor, se eu estava muito mal, se eu ia parar no hospital. Acho que ele estava querendo alguma coisa em relação a mim. Mas tudo isso para dizer que, embora nós estejamos fazendo todos os esforços, o ministro Haddad vai anunciar o arcabouço fiscal equilibrado, que vai garantir estabilizar a dívida pública do país e garantir um cenário mais favorável para que os juros possam baixar.